O evento é muito importante, a maioria dos agentes desse ecossistema estão aqui. Artistas, gravadoras, agregadores, distribuidores e plataformas. Plataformas, na maioria digitais, que são a ponta principal do contato com o consumidor para o consumo de música hoje. Para nós, de plataformas, ouvir um pouco dos artistas e dos agregadores, das gravadoras, as dúvidas que eles têm, os problemas que eles veem na distribuição, os desafios da indústria para crescer e nós explicarmos para eles esse mundo que para muitos ainda é novo, que é o mundo digital, que é o mundo de desenvolvimento de audiência e ferramentas, etc. Então é muito importante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma